que vocês estão assistindo, ela tem um link aberto. Eu coloco o link aberto aqui para vocês virem aqui dar a sua opinião. Então, eu vou botar o link mais uma vez e vou esperar mais um pouquinho. Para quem quiser vir participar, aí o exemplo aqui do Jonathan, os caras só falam de curió, pô. Não, a gente nem está falando de curió hoje, Jonathan Silva. A gente está falando hoje sobre o tema da live. Dá uma olhadinha aí no tema. Tem um link aí para você entrar. Se você quiser entrar para dar a sua opinião e todos os outros que estão aí navegando pelo nosso chat. O mesmo link também está na descrição aqui no vídeo. Vocês podem entrar, como entrou o Alegria dos Pássaros, como entrou o Ricardo, entrou o Braz, entrou o Jaime do Navarro e outros que podem também estar entrando. Você é o meu convidado, o link está aqui no nosso chat. Bom, pessoal, eu quero esperar um pouco mais aqui para ver se entra mais alguém e vou falar mais uma vez sobre a exposição. Eu vou mostrar aqui para quem está no YouTube e vai ver. Olha só. Nós estamos falando aqui de uma ONG, né? Chamado, deixa eu ver aqui. Algoritmo Ritmo Selvagem. Ou seja, ele está dizendo aqui que o algoritmo engaja quando as pessoas dão like, né? Eles estão combatendo o like em vídeos que denigrem ou que são pessoas que têm bichinhos aí que estão presos e tal. E isso aqui, essa exposição está no shopping, no Central Plaza. E essa exposição está lá colocando gaiolas sem nenhum adendo, sem nenhuma plaquinha que seja, dizendo, olha, essas gaiolas não representam os criadores que criam de forma legal, de forma legalizada, que são muitos aqui no Brasil. Ou seja, é sobre isso que a gente está fazendo a nossa live e falando, né? Que quem fez essa exposição, eu tenho até aqui o nome delas, ó. São a Juliana Camargo e a Marcela Beckman. Vocês estão vendo aí a foto delas. E se elas quiserem vir aqui também conversar comigo, conversar com vocês, vocês, o espaço também está aberto para ela e para você que quiser participar, como já falei, o link é aberto. Eu tenho aqui o Daniel, lá do Laço do Passarinheiro, olha, eu vou colocar aqui o vídeo dele, um trecho, olha, eu separei aqui, ó. Ele foi nessa exposição, eu não vou colocar o áudio, Daniel, por causa do strike aí do YouTube, né? Eu sei que você não vai dar strike, mas eu não vou colocar o áudio, mas você está aqui, ó, falando, quem quiser ver esse vídeo completo, você vai lá no canal Laço do Passarinheiro e você vai assistir esse vídeo aqui completo que o Daniel foi lá nessa exposição e mostrou as gaiolas sem nenhuma explicação que não representa os criadores legalizados. Então vocês estão vendo aqui, ó, essas imagens, foi o Daniel que fez.